Novo jogo de futebol com rumo ao estrelato, times brasileiros pra celular Se liga só nesse jogo, nele você consegue montar o seu jogador, personalizar o cabelo, a chuteira Reinar o seu jogador, jogar brasileirão, fazer a carreira do seu jogador em outro time Defender a seleção, esse jogo tá insano